Música Estamos de volta com mais um bloco do nosso momento esportivo O oferecimento, Karine Lessa, confecções, neguinhos, lanches e restaurante e Maximin Clube Nesse bloco nós estamos recebendo o Coringa, o desportista, técnico, jogador Cara que faz acontecer o esporte no bairro também, lá no Major Prats Além de coordenar, ele é técnico da sua equipe, meu amigo Ney Cara que eu admiro muito, seja bem-vindo amigo Prazer, Luiz, mais uma vez estar aqui com você falando sobre o futebol amador de Montes Claros Falando também do nosso futebol, o grande Major Prats Que chega no final do ano com grande sucesso do campeonato e da Copa Montes Claros esse ano foi um sucesso, os bairros Acabou, cara, falar em Vaziano O Vaziano do ano passado foi decidido esse ano Você viu, não sei nem aí como ficou, viu Márcio? Depois você manda pra gente que a gente tava viajando Mas não teve não, né? Não teve não, né? Não teve não, por causa da chuva, né? Mas da chuva de hoje, não? E falando que vai ser sábado agora Nossa senhora Pera gente, acho que era melhor não fazer, né? Um ano depois? É, mas o pessoal dos times, das equipes que chegaram, quer o que faz, né? Parece que eles querem o que faz e vão acabar fazendo pra pessoal terminar essa competição Já tem quase dois anos aí É verdade Vamos falar do Major Prats Mas boa sorte pra galera lá A gente vai dar um jeito de fazer uma cobertura lá Nós não estamos dando conta não São tantas coisas, são tantos eventos Final de semana foi o Ateneu Falar em Ateneu, vamos falar do Ateneu agora Vamos falar do Major Prats Que vocês foram os primeiros times O primeiro campeonato que jogou na terra lá Depois que ele foi liberado pra competição Mesmo na terra, né? Foi o campeonato do Major Prats Não sei se você foi lá domingo Mas foi uma coisa espetacular Queria que você falasse dessa praça de esporte que está chegando agora O campeonato está marcado pra lá Queria saber se vai acontecer ou não Nós falamos aqui com o presidente Lá tem um problema de... O consultor falou que tem que ter um prazo de descanso pro campo Não pode jogar direto Queria que você falasse dessas duas coisas aí Do terrão agora pro gramado nível internacional Felizmente não pude estar lá, né? A gente tinha um outro compromisso Mas acompanhei aí Pela TV aí Pelo seu programa A cobertura lá Dá pra gente ver realmente Fica uma coisa diferenciada Qualidade do gramado excelente, né? Como você falou A gente foi ali a... Primeira organização de campeonato amador Que procurou o Ateneu lá Quando estava no terrão Estava no... Pode dizer no mato mesmo em si, né? Terra, né? Terra mesmo eu cheguei lá A gente está usando o espaço Ele esteve lá fazendo a cobertura, você sabe A gente chegou a fazer a final de campeonato lá no passado Mesmo com algumas críticas do pessoal Que tinha que ser no gramado e tudo Mas a gente... É... Como eles vinham cedendo o espaço A gente preferiu continuar a parceria com eles A gente foi o primeiro campeonato de Montes Carlos Que cobrou ingresso no Ateneu Verdade Na terra, né? Na terra Com a renda destinada pro Ateneu, né? É... E aí eles estão com a estrutura diferenciada agora, né? A gente sabe que tem outras exigências É claro que o gramado não vai poder suportar A demanda de futebol de Montes Claros Além que tem um trabalho desse profissional Também vai ter lá Escolinha de base e tudo E atender todos ali O futebol amador de Montes Claros, né? Mas a gente sabe que o Cássia lá Com o pessoal lá no Gê Eles estão sempre à disponibilidade de todos, né? A gente procurou eles lá pra fazer a final da Copa lá Seria sábado agora Por questões contratuais Não foi possível, né? Mas a gente sabe que as postas não estão fechadas pra gente De forma alguma Essa que a gente tem apalavado com eles Então a final da Copa Magiopatas Em Dolaria e Médio Será no Cacimiro, né? Eu acho que ficou... Qual que é o horário? Sábado, 3h30 3h30 Eu acho que ficou de bom tamanho Porque no Cacimiro também foi feita as quartas de final A semifinal Também nada mais que justo A gente fazer a final lá Que é o grande evento Fechar com chave de ouro, né? E aí a partir do ano que vem A gente vai procurar A parceria novamente com a Ateneu Eu sei que se haver a possibilidade Eles não vão fechar as portas pra gente Não, porque isso aí foi um grande parceiro nosso Com certeza E agora é bom, né? Vai desafogar mais o Cacimiro de Abreu, né? O Cacimiro... Eu não sei como que o Cacimiro Consegue com aquela gramada Ficar bonito daquele jeito Porque é muito jogo lá, ué? É, agora a chuva tá ajudando, né? É muito sonoro, né? É só novembro, dezembro, né? Mas realmente necessitava de uma outra praça Aqui em Monsclaro Porque você falou O futebol... Monsclaro tá voltando a crescer, né? Tive aqui... Acho que quando passar a gente conversando sobre a questão Os campeonatos amadores Muito organizados, né? São várias organizações de bairros E Liga Amadora Sem dinheiro externo, hein? Sem dinheiro público nenhum Exatamente E aí... A não ser o Santos Reis que recebe, né? Da Prefeitura Porque ela tem uma ONG lá Tem uma associação organizada E não é só porque a Prefeitura não quer, né? Tem hora que a gente fica, às vezes, criticando É porque a burocracia pública é assim mesmo É verdade É muito burocrático, né? Mas, assim... A gente vê muito o empenho das pessoas Que fazem essas competições De querer organizar, né? Eu tenho contato com o pessoal do Santos Reis O pessoal do Maracanã O próprio pessoal do São Vidas Agora Sempre aproximando E querendo saber como que a gente faz Lá no Major Praça Pra poder estar organizando E caminhar com as próprias pernas Claro, se tiver recurso do governo Ninguém vai negar Porque é bem-vindo E a gente precisa Mas se não tiver também O futebol amador Não vai acabar por conta disso, não Eu penso que tá crescendo Ano após ano Em todas as competições Que é feita aqui em Monsclaros O Major Praça Vamos falar do Major Praça Ney Foram quantos atletas A gente teve o campeonato? Se não, eu agradeço Levou o meu nome Isso é uma gratidão Que eu vou ter pro resto da vida Assim O reconhecimento do trabalho Que a gente faz Incansável E Foi a primeira vez Que o meu nome foi colocado No campeonato E o Rubem Ribeira Está no campeonato do Major Praça E Foi um reconhecimento Dos próprios atletas Dos dirigentes E você também A gente ficou orgulhoso E quer parabenizar vocês Que fizeram um trabalho Tão bonito Disciplinado Organizado Na terra Quando muitos achavam Que não podia fazer Campeonato em terra E vocês fizeram Só as partidas finais Que são no gramado É verdade O campeonato nosso Ele é todo no terrão A primeira fase A fase classificatória E quando chega Das quartas finais em diante A gente sempre leva Para campo Com estrutura de estádio Por questão de qualidade De jogo Por questão de segurança Também dos atletas De torcedor E assim O campeonato O negócio você falou A gente levantou A ideia de homenagear você Porque você vem Desde 2016 Cobrindo um evento Lá do Major Praça Nada mais que justo E foi acatado Com unanimidade Todas as equipes Todos os jogadores A diretoria Todo mundo aprovou Porque nada mais Um reconhecimento O negócio você falou Foi o primeiro canal Que fechado Que dá a gente Esse espaço Divulgar Não só o campeonato Major Praça Mas a gente acompanha O programa aí Todos os esportes Montes Casas Você está envolvido De alguma forma Ajudando a divulgação Isso aí tem a participação Nesse crescimento Do futebol Especialmente falando Acredito que tem Muito a ver Com essa cobertura Do canal Quantos atletas Você consegue lembrar Sei que são muitos Muitos atletas Rubens Na Copa agora Que está encerrando Foi 345 atletas envolvidos É muita gente Foi um tiro mais curto Foi mais poucas equipes Reduzidas Por essa questão De estrutura mesmo De campo Que não está tendo muito Mas foram 345 atletas Só atletas Sem falar Em comissão técnica Média de gols Quantos gols Você não lembra A média de gols Eu mandei Tem que atualizar 3,2 Mas tem que atualizar Porque teve a semifinal E teve um jogo Lá de semifinal Que teve um 4 a 0 Então ele joga A média para cima Mas é uma média Muito boa de gols Nessa Copa A Liga Montes Clarense Ela ficou desativada Durante muito tempo Voltou agora Com Sardinha Eu não sei Se vocês vão ter parceria Com ela Vão participar De alguma coisa Ou ela vai apoiar Eu acho que ela vai precisar Mais de vocês Do que vocês deram Porque vocês estão funcionando Sem ela Sem dinheiro E está funcionando Porque ela não tem dinheiro E vocês Tem o dinheiro Seus mesmo Que vocês fazem No campeonato Paga Premiação bonita Premiação de dinheiro Foi uma coisa fantástica Vai ter alguma parceria Com a Liga Ou não Vai continuar independente Rubens É bom você tocar Nesse assunto Porque lá no Major Paz A gente vem com essa cultura De ser independente Às vezes tem algum questionamento Ou outro Por que não se registra Uma Liga Para conseguir recursos Mas a gente volta Aquela questão da burocracia Da composição De uma diretoria Que é muito complicada Então assim O pensamento meu É A gente já está dando certo Desde 2016 A gente foi a primeira Primeira competição Que implantou O sistema de inscrição Por atleta Isso aí faz com que A gente consiga arrecadar Um valor Não é um valor exorbitante Mas dá para isso A gente tomar as premiações Dá para a gente comprar Você viu até de exemplo Para a Liga Sumó Exatamente Depois que a gente colocou Esse esquema No início A gente foi massacrado Os atletas Pessoal gigantes Você sabe mexer Com o dinheiro dos outros Não é fácil Mas o pessoal falou Que não ia dar certo Mas hoje em dia O Major Paz Mesmo a gente sabe Que tem total apoio De todas as equipes As equipes não querem Que mudem esse sistema Que está sendo feito Então assim A gente pensa que A partir do ano que vem Se tiver apoio A gente nunca vai negar Igual eu te falei Tanto do poder público Como da Liga De Montes Claros A gente tiver A gente vai querer sim Mas eu penso Se não tiver A gente consegue caminhar Com a nossa própria perna Hoje é claro Que o Campeonato do Major Paz Ele tem 36 anos É uma tradição enorme Para o Montes Claros Já revelou jogador Profissional e tudo Mas A gente não movimenta Um valor alto de dinheiro Igual se vê Em outras competições Que tem sempre alguém Apoiando Mas o dinheiro Que a gente movimenta Lá Se acompanha Dá para a gente Pagar uma premiação Em dinheiro boa Foi só fazer Aquela resenha De final de campeonato E as premiações Nossas também Não deixa nada Dejado para premiação Nenhuma Para ninguém São Agora mesmo O livro dos troféus Das medalhas São coisas assim Espetacular Você teve No programa Você viu Então acredito Que está dando certo E com gestão própria Então acredito Que não deve se mudar Vamos ver Para o ano que vem O presidente lá Oswaldo O William Que chegou na coordenação Agora em 2018 Ver o que eles propõem Lá para a gente Continuar nesse modelo Que eu penso Que seja o ideal Tá certo Nós estamos batendo papo Com o Ney Que é técnico Do independente E também É um dos coordenadores Lá da Copa Do Major Praça Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta